Olá meus seguidores, meu nome é Gabriel, mais conhecido como JVB, tenho 17 anos, sou autista e tenho que realizar meus sonhos e ganhar muitos seguidores. E para que vocês realizem suas sonhos, para que vocês me seguirem no meu canal, então, é, eu não sei onde há muitos seguidores, então, e para que possam nos ajudar o canal a crescer. A cada vez está bom, é, desculpe pelo, pelo escuro, que, desculpe pelo escuro que estava aqui, só que, Infelizmente não dá para ver, meus 4K, então, estou gravando, estou gravando aqui assim, tá bom? Então, é, é isso aí, vou, vou tirar uma foto aqui para, para vocês mostrarem o meu canal, tá bom? Então, é isso aí, pessoal, vou ficar por aqui, espero que vocêsivessem uma 이야ada mais, é, 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 é a minha santa é possível, então, Eu posso se inscrever Porque Essa é a minha ação, tá bom? Então é isso aí, pessoal Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Fui, galera Tchau, tchau